Fala gente, beleza? Aqui é o Matheus do Kama e hoje eu vou gravar um vídeo muito legal Que eu achei outra notícia sobre a Medellin McKen, bora lá E eu sei que vocês estavam com muita saudade dessa série aqui no canal, também estavam com saudade de trazer isso pra vocês Mas bora lá Medellin McKen nasceu no dia 12 de maio de 2003 A família inglesa McKen foi tirar as férias no dia 28 de abril de 2007 Kate McKen e Miguel McKen, os pais de Medellin e a Emily Sam, os irmãos de Medellin Na região do Algarve, em Portugal, no dia 3 de maio de 2007, os pais foram jantar Quando Kate foi ver a Medellin pela primeira vez, ela tinha sumido Só tinha ficado o urso de pelúcia dela, ela tinha sumido no quarto Passaram 17 anos depois, sem solução Até 2020, em junho, toda acreditou que a menina está morta E Christian Brucho, o alemão de 43 anos Toda acredita que ele sequestrou a Medellin e matou ela E ele tem uma ficha criminal, inclui roubo, tráfico de droga Em 1994, quando ele tinha 17 anos, a polícia que entrou na casa dele, sei lá o que é Que não dá pra pedir ele Em 2013, ele foi Ele foi pra prisão, né Vamos ver com vocês E parece que antes da prisão, ele estava pegando uma coisa pequena Uma coisa pequena, não sei o que era Uma coisa pequena pra usar por alguns dias Não sei se é criança, alguma mochila, não sei Pegou uma coisa pequena pra usar por alguns dias Até 2016, ele abusou de uma crise infantil De menores Produção de materiais Em maio de 2017 Fazia 10 anos do desaparecimento de Medellin McKenna E por causa disso Está rolando várias notícias sobre o caso de Christian Ele falou que estava espionando a família por 4 dias Depois, levou ela E depois ele mostrou pro amigo que Continuando Ele mostrou pro amigo que algum tempo, né Ele foi condenado 15 dias de prisão de abuso infantil Quando ele saiu, ele ficou morando nas ruas Por um bom tempo Em 2018 Ele foi condenado de tráfico de drogas Em 1996 Carola Teaser Ela tinha 16 anos Viu se eu achar a foto dela aqui Quando ela desapareceu no Rio Lorde Ela tinha 6 anos Quando sumiu do Algarve Na mesma região que Medellin McKenna Estava Estou forte até que não tenha opção E eu acho que isso é muito verdade Então, obviamente Mássicos eventos como esse Que causam muita reação E o cara, o Christian Recebeu uma ligação Às 7h32 da noite E aí E a ligação parou À 8 horas O desaparecimento de Medellin McKenna Por causa disso Está rolando várias notícias Sobre o caso de Christian Falou que estava Explenando a família Por 4 dias Depois levou a ela Depois ele mostrou Que depois ele voltou Voltou pra Alemanha Logo depois Do desaparecimento de Medellin McKenna Christian Também é suspeito Do outro caso Que ele fez Dia 2 de maio de 2015 Uma menina chamada Iga Gerich De 5 anos de idade Desapareceu na Alemanha Ela Tinha 5 anos Confesso pra vocês Ela Era parecida com Medellin Ela Estava com a família dela Fazer um churrasco E ele morava Pertinho do lugar Ele ouviu o voz de criança E Sequestrou ela Christian morava Na região De 70 km De onde ela sumiu A polícia Descobriu um trailer Acho que um carro Dentro Dentro do Carro Acharam Várias roupas De criança O cara Não teve filhos E acharam Enterrado Debaixo do corpo Do cachorro 6 pendrives Que tinha mais de 8 mil Arquivos Que eu não vou falar A polícia Disse né Que não sabe Se alguns Desse pendrive Sei lá Tem foto Da Medellin Ou da Ig Christian Brocken Tá preso Na prisão Da Alemanha E ele nega Tudo Que ele fez Entre 95 99 2007 E 2015 Caso da Medellin E da Ig Ele negou tudo Foi que pegou Ninguém Fez nada De Fez nada Com Uma criança Fez nada Ele negou Tudo Então gente Deixe o like Se inscreve no canal E ative o sininho De notificações Para saber Todas as novidades Aqui do canal E vai lá no meu Instagram Tiktok Vai no canal De monstros Uma coisa Como a game O canal Da ST E eu Falei pouco Hoje Sobre a Medellin Porque eu achei Só isso Sobre ela Vocês vão ver No vídeo Tá Eu falei pouquinho Sobre ela Que pegou ela A Medellin A Iga É Eu falei pouquinho Que eu só achei Isso sobre ela Tá Eu achei só um pouquinho Sobre ela Só Então gente Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Nos comentários Tá Comenta aí embaixo O que você achou Se vocês acham Que as meninas Estão vivas Eu já falei Eu já falei aqui Pra vocês Eu acho Que elas estão vivas Se Deus quiser Vamos voltar Rapidinho Foi pra vocês Que esse cara Fez várias coisas Feia Em 95 96 97 Os cara É Pronto Tá Ainda acho Que elas vão voltar Se Deus quiser Eu espero Por isso Eu vou voltar Em breve Para a minha dela Se Deus quiser Eu vou voltar Eu espero Ainda acho Que as meninas Estão vivas Em algum lugar Lá em Portugal Alemanha Sei lá Em algum lugar Do mundo Eu acredito Eu ainda acredito Nisso Mas se elas Estirem vivas As duas Elas vão estar Grande As meninas Isso Tchau gente Até o próximo vídeo Comenta aí embaixo Nos comentários Que eu vou responder Vocês Se vocês acham Que a Madeline Tá viva Jega Também Se vocês acham Absurdo Que esse Monstro Desse Christian Fez com as crianças Com velhinha Eu sei Que o cara Não teve filho Que os caras Casou Não teve filhos Mas tem rei Que casa Não tem Tem gente Que casa E não tem filhos Tem gente Que faz isso Que não consegue Ter filhos É Mas Mas precisa Se custar Criança Para isso Precisa Se custar O cara Pegou As crianças Acho que o cara Queria ter Várias Graças a Deus O cara Foi preso Graças a Deus E Até o próximo vídeo Tá Eu vou achar Outra notícia Sobre a Madeline Hoje Amanhã Eu gravo Pra vocês Amanhã Ou essa Semana Ou hoje Ainda Tá Não sei Então Gente Tchau Comenta embaixo Se você acha Que estão viva Pra vocês Eu respondo Vocês Eu falo Minha opinião Eu acho Que sim Eu acho Que elas estão Vivas É um lugar Deve estar Na casa Do Christian Bro Quem Olá Em Portugal Na Praia Da Luz Ou foi vendida Não sei Gente Tchau Da próxima Vídeo Falou Comenta embaixo Tchau Gente I don't care how long it tastes It's right I don't care how long it tastes It's right I don't care how long it tastes It's right I don't care how long it tastes It's right I don't care how long it tastes It's right I don't care how long it tastes It's right I don't care how long it tastes